Boa tarde Nesse vídeo quero mostrar para vocês Umas pequenas alterações Que eu pretendo fazer aqui no sistema Para dar uma melhorada aqui Mostrar umas coisas Que a gente alterou aqui também Mostrar como é que está o desempenho Das alfaces Aí Na nossa aquaponia E como é que está Os alevinos ali de tilápia Olha só o que está o da minha mãe Tanto que já cresceu Esse pé de couve Depois do último vídeo Então está aqui Essa aqui É as alfaces plantadas no solo Pela minha mãe Minha mãe disse que ela não desenvolveu como deveria Porque está dando muita sombra aqui Só que ela está com as folhas Grandes, está vendo? Essa mangueira aqui é uma mangueira que a minha mãe usa Para poder repor água Nesses locais onde tem plantas aquáticas aqui Porque para quem não sabe Minha mãe vende muda dessas plantas aquáticas Aguapé A gente tem aqui Aguapé Alface d'água Então quem precisar Aqui da região Tá pessoal A gente não manda pelo correio Porque Minha mãe não tem disponibilidade de fazer isso A pessoa tem que vir aqui retirar E olha Tem lentilha Então a gente tem a lentilha d'água também Já que eu comecei a mostrar Vou terminar de mostrar as plantas que a gente tem aqui A gente tem aqui É a Salvinha Tem aqui também A zola São essas aqui Tá vendo aí Esse peixinho está ali pensando Que jogou Foi ração Olha aí A zola Aqui é mais Alface d'água Então quem aqui da região De aparecer de Goiânia E precisar de muda De plantar aquática Minha mãe vende Tá pessoal Isso aqui é uma coisa Que é É para minha mãe Tá ok Olha essa qualidade De corvo aqui Uma corvela Meia roxa O talzinho da minha mãe É um que tal bacana Pessoal Parece uma Uma fazendinha Quem quiser também Tem muda de taioba Que a minha mãe vende Muda de taioba Yame roxo Para lago Tem aqui também E aqui é o seguinte Vou mostrar para vocês aqui Eu não lembro se eu mostrei No vídeo anterior Mas eu fiz algumas alterações Aqui ó Aqui tinha várias conexões Aqui Que era um projeto antigo meu Era uma mangueira Que tinha aqui Eu troquei isso aqui Por cano Porque ele estava Criando uma crosta Lá onde estava A conexão da mangueira E estava um pouco Na limpeza Então aqui eu troquei Até na bomba É um cano agora Ficou mais legal Para poder Dar manutenção O gatinho está aí Fazendo a vistoria dele Aqui ó Depois eu volto Aqui e mostro a alface Não perco o raciocínio aqui Adicionei aqui Esse termópoto aqui E tal Só para Já tinha tempo Que eu tinha ele aqui Coloquei para ter uma Uma decoração aqui mesmo E a gente aproveita Já a temperatura Aqui Nessa queda d'água ali Onde a água sai Eu quero mudar Aquilo ali Principalmente Essa caixa de cima Aqui ó Tem muita Que espinga Muita água Na tampa E espinga Muita água Aqui fora Fica desse jeito Aqui ó Tá vendo? Aí eu estou pensando Comigo Comigo ó Na verdade as duas Geladeiras estão aqui Comigo Essa aqui não Essa aqui é mais antiga Essa aqui é mais antiga Essa aqui que entrou Quando fez a reforma Então essa aqui já estragou Coloquei um plástico de silo aqui Pra Pra ficar melhor Tava tendo vazamento Essas coisas assim Coloquei um parcílio Temporalmente Pra recuperar Ficou bom Tá funcionando Só que não resiste Resistiu né Tá atendendo até hoje Mas já tá Começou a estragar Começou a enferrujar aqui Né Lá Tá enferrujando Aqui tá tudo descendo E eu vi uma Uma ideia na internet Que é pra fazer com concreto Então eu já fiz As placas de concreto Principalmente As da cabeça Tô com algumas aqui As outras tá lá na minha casa Tem que pôr no carro e trazer Minha ideia primeira É fazer um aquário Bem aqui Com esse projeto De Prémoldado Vou fazer o aquário Com certeza vai ter Alguns erros aqui Mas eu vou aprender Com esses erros E quando eu for fazer ali Já vou tá mais experiente Aí eu vou ter que pegar As três caças E jogar Pra um decantador Só Fazer um aqui primeiro Colocar ele Pra poder funcionar Depois jogar pra cá Fazer o outro Acho que eu tenho que fazer Primeiro aquele de lá Depois eu vou bolar Como vai ser a situação Então Essa é uma das coisas Que eu quero fazer aqui Trocar essa geladeira Por Prémoldado de concreto Vamos ver se vai funcionar Vou tentar primeiro No aquário E agora Vamos mostrar aqui Os peixes Né Vamos mostrar Os peixes aqui Esses aqui já Quem já viu os últimos Já tá acostumado Tem as chapas Vermelhas aqui com a gente Aqui tá o mix Tem pial Tem filato Tem corró Não tem cascudo mais Que meus dois cascudo daqui Morreu É Vamos ver se a gente viu Tá nublado Fica ruim pra poder ver Mas ainda vou mostrar O pial aqui Tem um pial enorme aqui No próximo vídeo Eu prometo Que eu vou Ó Só que tá ruim pra ver Ele tá passando Bem aqui na frente No próximo vídeo Eu vou fazer o vídeo Junto com a minha mãe Ele tá bem aqui Na nossa frente aqui Ó Olha ele aí No próximo vídeo Eu vou fazer o vídeo Com a minha mãe E nós vamos tirar ele pra fora E mostrar ele pra vocês aí Aqui tá nossas Tilapinhas Fomeadas Vou pegar um aqui Pra nós poder ver Como é que ela tá Vamos pegar uma tilapinha aqui Eita bichinha Olha só Depois eu vou pôr Na descrição Eita Eita Eu tô Tô mole Vamos filmar aqui mesmo Já caiu no chão Depois eu vou pôr na descrição Olha o tanque Estressou o peixinho Olha Chega tá tremendo Deixa eu devolver ele Já que morreu Ixi Morreu Nossa Deus A queda foi tão feia Que o peixe morreu Nossa Nunca fiz isso aqui Não acredito Rapaz Do céu Morreu Ah não Deixa ela aqui Nossa Minha mãe não pode nem saber Do trem desse Minha mãe que ela não tá aqui Vamos pegar outra Vamos pôr aqui assim Que aí não vai acontecer isso Olha aí Pra vocês poderem ver Mas olha só Tem de vários Tem de vários tamanhos Essa aqui Nós Assassinou ela Infelizmente Foi morte instantânea Aí ó Dá essa diferença Provavelmente Essa aqui é firme Essa aqui é firme Essa aqui é macho Olha a diferença de tamanho De uma pra outra Né Você não morreu não né Porque se você nem caiu Você não caiu Aí ó Vamos tentar pegar outra Pra poder ver Outra viva Eita Já tão espertinha Vou jogar uma ração Aqui Que eu consigo pegar elas Pera aí Vixe Esse vídeo tá ficando longo demais Tem que mostrar as alfaces Ainda Olha a raçãozinha Eita Come aí Gostosinho Come Come Opa Ih não Já Cara esperta Já Não pode pegar mais não Tá bom Esse aqui tem que ser junto Com a minha mãe Pra conseguir pegar Esse peixe aqui E mostrar Mas ó Fiquei chateado Nossa Eita Olha pra você ver Como é que tá o desenvolvimento Já Ó Vou pôr aqui na minha mão Tá o tamanho De meus dedos já Vou correndo ali Pra poder mostrar Os alfaces Pessoal Olha só Que bacana Que ficou Esses alfaces aqui Nem eu tô acreditando Que esse trem Desenvolveu Desse jeito Eu não sei Quanto dia Que tem Mas eu vou pôr Na descrição do vídeo Quanto dia Que tem Que esses alfaces Já tá aqui Já E quanto dia Que tem Que esses alevinos Lá Deixa eu ver Se eu consigo Pegar um aqui Eu nunca tentei Fazer isso aqui não Opa Parece que tem um Rapaz do céu O trem já tá É pesado já Olha só Isso aqui Olha só Olha a raiz Olha só pessoal Só no copinho aqui Copinho de café Rapaz do céu Eu não acreditava Que isso ia dar Certo Não Sabia que tava certo Mas eu pensei Que eu ia acertar Assim de primeira não E tem um detalhe Viu Isso aqui Não é É só na água Dos peixes Não tem quelato De ferro aqui Tô fazendo uma experiência Primeiro só Com a água Dos peixes Mesmo Sem o quelato De ferro Ó Fácil de tirar E colocar Pra mim Isso aqui já tá No ponto De consumir já Eu acho que No próximo vídeo Esses alfaces Nem vai estar aqui mais Já vai ter Tudo no almoço O roxo Tá desenvolvendo Bem melhor Do que esses aqui Olha só Top demais Viu Então o vídeo Já tá longo Já Não o pessoal Reclama que o vídeo Ficou muito longo Vocês me desculpem Ter matado o peixinho Ali Foi sem querer É muito alto A queda dele Ele ainda tá pequeno A queda ali Não resistiu Não Infelizmente morreu Mas é isso aí No próximo vídeo Já vou trazer Essas alterações Que a gente fez Vou mostrando pra vocês Qualquer novidade A gente vai mostrando Estou muito feliz Aqui Com a nossa caponia Vai dar certo Vamos experimentando Aqui Outro tipo De hortaliças Pra gente descobrir As que vai ter O melhor desenvolvimento Pra gente poder cultivar Aqui As hortaliças Que melhor adaptam A nosso sistema Aqui E vocês fiquem com Deus E tá ali o gatinho Da minha mãe Que tá com machucado Na boca Então até o próximo vídeo